Agora é o seguinte, vamos lá. Domingão com o Hulk ontem, o povo já estava em porvorosa falando Cacá, fala da marmelada. Marmelada? Não foi tanta marmelada, eu vou explicar porquê. Batalha do Lip Sync. Tava lá Ana Maria Braga e Gil do Vigor. Ok. Gil do Vigor cantou uma ópera ali, Mozart, tal, né? Ele dublou, ficou bonito, ficou bonito. E aí a primeira vez que Ana Maria Braga se apresentou foi com o Rita Lee. Foi bem. Oi, que legal. Foi. Lança menina, lança todo esse perfume. Beleza. Aí a segunda vez, o Gil do Vigor, ele dançou aquela música do Dirty Dancing. I had the time of my life. Beleza. Só que a ideia dele foi genial, porque ele mudou, sabe? Tipo assim, de um lado ele era mulher, do outro lado ele era o homem, o Patrick Swayze. Fantástico, fantástico. Cara, demais, demais. E Ana Maria Braga dançou o quê? A Carmen Miranda. Ó. É, ela estava linda, ela dublou, beleza. O que aconteceu? Ana Maria Braga ganhou a Batalha do Lip Sync. E assim, eu também acho que o Gil foi melhor. Isso é fato. Isso pra mim é fato. Mas existe, gente, aquela coisa. Uma apresentadora que foi lá, se dispôs. Ana Maria Braga nem precisa mais disso, entendeu? Então isso tudo soma para dar ela como campeã. Eu vejo por aí. Fora que o povo estava falando que a Ana Maria fez uma coisa muito bonitinha. Ela deu um kit lanche pra toda a plateia. Ela fez boca de urna, gente. Maravilhosa. Ela botou a coxinha, ela botou pão de queijo. Adorei, adorei. Boca de urna. Ela comprou a plateia. Já votaria a Ana Maria. Pô, me deu o que comer? Tô dentro. E aí o povo começou a falar que ela fez boca de urna. Gente, que esperta, não? Foi muito esperta. Foi muito esperta. Mas foi muito legal. Ontem o Luciano Huck bateu o recorde de audiência. É claro que bateu também. Veio ali de uma final de um campeonato. Ali São Paulo e Flamengo. Veio muito bem, mas ele poderia não manter. E ele manteve. Então assim, gente. Gente, quem acha que é marmelada, por favor, fale. Eu também acho que o Gil do Vigor foi melhor. Mas eu entendo porque a Globo fez isso. Não foi justo. Não foi justo. Não foi justo. Não foi justo. Tá todo mundo falando aqui, ó. Também gosto da Ana Maria. Não tem como ela perder. Foi linda a apresentação dela. Gostei muito. Mas a maioria tá dizendo que achou injusto a Ana Maria ganhar. É, eu acho que é por causa disso. É uma apresentadora que não precisava estar lá e se dispôs a fazer tudo. Eu acho que eles levaram tudo isso em conta. Porque realmente o Gil foi melhor. Entendeu? Tá. Entendeu? Tá bom, mas o que a gente pode fazer? Eu não sei, né? Mas ó... Manda quem pode. É. Daqui a pouco tem a fofoca aí. A gente vai falar do jogador de futebol. Do São Paulo? Do São Paulo. Claro, né, filha? Lógico. E do Flamengo não vai falar nada, né? Ah, pelo amor de Deus. Cruz credo. Nem parece carioca. Eu sou montafoguista. Você e Flamengo.